E aí, menina, vocês não sabem o que tá acontecendo. O quê? A Manoela tá lá fora conversando com a Coelha Rosa e com um cacho de banana na mão. Ih, o quê? Como assim, mãe? Mãe, mas a Manoela não disse que ia virar boazinha? Quem? A Manoela não disse que ia virar boazinha? E a Coelha Rosa também falou na escola que vai virar boazinha. Mãe! Será que ela veio pra escola porque a Manu tá armando alguma coisa com ela? Com certeza, como assim? A Manoela disse que ia virar boazinha e logo em seguida a Coelha disse que ia virar boazinha e agora elas estão conversando. Tudo faz sentido, mãe. É, duas caloteiras. Como assim, caloteiras? Caloteiras mentiram pra gente, nos enganaram. Não, mas a gente ainda não sabe se realmente a Manoel virou boa ou não, né? Mas na escolinha a Manoel tava morrendo de medo da Coelha, por que agora elas estão conversando? Do nada. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, a Manoel falou que ia virar boazinha. Vocês viram aí o vídeo que eu soltei que a Manu virou boazinha. Mas agora ela tá conversando com a Coelha Rosa. A Coelha Rosa já até participou da escolinha. Se vocês não viram o vídeo, vai lá ver. Mas a gente tá em dúvida. Será que a Manu tá de... Como que se fala? De armação com a Coelha Rosa? Ou será que a Manu mudou e a Coelha Rosa também quer mudar e ser uma pessoa boa, gente? Vamos lá ver. Eu vou filmar um pouquinho de longe, tá? Acabou. É mesmo? Olha que chumbo. Rapaz! E mãe, você viu? Ela abraçou a Coelha, então elas são tipo best friends forever. Nós vamos entrar e vamos ver se a Manoela vai contar alguma coisa. É, mãe, se ela gaguejar muito, a gente já sabe que ela já tá mentindo. Como assim? Se ela gaguejar muito, não souber o que falar, não souber o que contar. Ai, gente, eu tô morrendo de medo da Manu ser cúmplice deles. Ai, meu Deus, um louco, mãe. E a Manu mora aqui, Jéssica. Mãe, é sério, a gente vai ter que expulsar ela. Não. E eu tô achando muito bom que a Coelha vai virar boazinha, tá estudando e tudo. Ai, meu Deus, como será no próximo capítulo? Será que ela vai aparecer na próxima aula? Não sei, mãe. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos lá. Manoela, Manoela, onde você tava que a gente tava te procurando? Pois é. Eu estava lá fora brincando. Brincando. Manoela, a gente viu tudo, você tava conversando com a Coelha. Fala logo a verdade. Tá bom, gente, eu vou falar a verdade. Eu tava lá fora mesmo conversando com a Coelha. Conversando? Mas conversando o quê, Manoela? Gente, eu também dei comida pra ela, porque ela falou que tava com muita fome. Ela e os mais quatro amigos dela. Quatro amigos? Meu Deus. Sim. Manoela, como assim? Tem mais quatro coelhos? Tem. Eu pensei que era só três. Apareceu mais um ainda que a gente não viu, então. Não, vocês ainda não conhecem. Mas... Mas vem cá. Você conhece? Você conhece? Não, ela só me falou que ia aparecer um novo coelho. Só que a gente podia ficar calmo, que ele não ia ser bravo igual os outros. A gente nunca sabe, né, Manoela? Porque lembra do que ela fez com você e comigo? A gente nem sabe se ela vai mudar. Gente, mas preste atenção. Ela foi pra escola o primeiro dia. Agora a gente vai ver se realmente ela vai mudar. E se a gente vai aceitar os outros na escola, né? E eu me enxerguei. Por que você abraçou ela, Manoela? Eu abracei ela porque ela falou que vai fazer de tudo, de tudo, de tudo mesmo. Pra trazer os outros coelhos pra cá, pra escola e eles serem bonzinhos. Ah, não. Não acredito nisso. Mas o coelho... Vai virar uma escola de coelho. Ah, não. Não, não quero dizer. Gente, mas ela falou também que se a gente não ficar falando muita coisa, ficar pesquisando mais dela, quando ela se sentir segura com a gente, ela vai revelar a sua... Arrou o rosto? Quem é ela? Sério? Ela falou pra você. Ela vai revelar quatro amigos. Ela vai revelar o rosto dela primeiro. Por que você tá defendendo tanto esses coelhos? Você não tá com medo, né? Eles podem estar mentindo. É, lembra de tudo que eles fizeram com a gente. Eu sei. Eu tenho medo ainda. Mas eu também quero fazer de tudo pra eles poderem revelar quem eles são. Vocês não querem saber quem eles são, né? Ah, gente, eu quero. E eu acho muito legal, tipo assim, se eles participarem da escola e realmente virarem umas pessoas melhor, coelho na escola... Eles podem ser bons lá fora, não para da gente. Para com isso, Luiz. Eu tô achando que a coelha já tá começando a se sentir segura com a gente, viu? Por quanto é que ela falou que tá bem feliz, porque vocês deixaram ela ficar lá na escola. Você é que tava mais reclamando dela lá na escola. E agora é que tá mais... Isso tá muito suspeito, Manoela. Ela tá reclamando demais da coelha. Gente, eu não sou... Eu não sou do banco deles. É claro, eu não sou uma coelha. Manoela, eu sei que você não é uma coelha, mas na hora que a coelha entrou na escola, você foi a primeira a reclamar. Por que que agora você tá defendendo, dando comida? Gente, olha, é claro. Uma coelha entrar lá na escola, do nada. Agora, agora, eu senti que a coelha ficou bem mais segura com a gente e ela tá falando a verdade dessa vez. Ela vai pegar a nossa confiança pra vir um dia aqui e explodir a casa, tenho certeza. Que explodir? Óbvio que não, né, Luiz? Ai, gente, olha, eu quero muito que os coelhos virem bonzinhos e quero muito que a sala fique cheia de coelhos. Gente. De coelhos bons, gente. É, mãe, eu tenho uma ideia. Qual, Manoela? A coelha já tá se sentindo segura comigo. Porque, né, agora, como a Jéssica falou, que eu tô virando a 10, filhão. Só que eu não tô. Claro que não, né? E será que na próxima aula a gente consegue tirar a cabeça dela? Ou melhor, ou será que eu posso ir na cara dele e eles tiverem sem máscara comendo? E se a gente tentar tirar a máscara dela, ela vai ficar muito brava com a gente e quiser fazer mais maldade com a gente. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu acho que ela vai ficar com muita raiva, né, gente? Gente, sabe por que eu pensei de eu ir na casa deles e entrar lá? Por conta que eles não comem de máscara, né, gente? Mas é muito perigoso. Mas ela levou aquela banana, então eles devem estar comendo agora. Manoela, calma aí, calma aí. Calma aí, é. E a gente ainda não sabe se eles são bons de verdade, gente. Então não pode se arriscar. Verdade. Gente, vocês acham que a Manu tá falando a verdade? Que a Manu não é cúmplice da coelha? Gente, tá muito estranho. É, já comente aí se vocês acham que a coelha vai mudar. E que os outros coelho vai mudar também. E vocês continuam aqui acompanhando. Mas escreve tudo aqui, porque eu acho que a Manu, de alguma maneira, a Manu é cúmplice deles. Gente, e a gente tá muito na dúvida. Então a gente espera muito a ajuda de vocês. E a gente quer sim que eles se transformem em coelhos bons. Já tem só uma sala de aula cheia de coelhos bons. O que vocês acham? Ah, não. Se vier mais coelho pra aquela sala, eu vou reprovar. Mas eu não entro, não piso naquela sala. Como assim, amor? Não, não, eu só não quero mais. Ah, tá, mãe. Eu já cansei desse vídeo, não tô entendendo mais nada. E é isso aí, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo pra ver quem que vai acontecer. Tchau, gente. Comente aí se vocês acham que eu sou cúmplice deles. Eu não sou, gente. Eu acho. Eu acho que você não virou bozinha, você virou cúmplice dos coelhos. Gente, eu virei. Eu só tô tentando. Virou? Você virou? Você virou? Falou? Eu virei uma pessoa boa. Não, não, não. Então disfarça. Se revelou, se revelou. Manoela, o que que é isso? Você falou, eu virei, amiga. Gente, eu virei uma pessoa boa. Gente, gente, vamos encerrar. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.